Onde estás, amigo verso Que há tempos fizeste estilo Do que sempre foi torrente Hoje mal sai da nascente Morre antes de ser rio Que pobre a seiva nativa Da minha pastagem interior Tão profunda esta aguada Ficou mais curta a mirada Nos olhos do corredor Meu campo pede socorro Diante da fonte sedenta Só nuvens brancas levianas Bairando sobre as savanas Nas minhas paisagens cinzentas Por isso que volta e meia Me encontro de olhar vazio Assim com jeito de ilha Campeando a mandarilha Do meu verso que sumiu Por isso que volta e meia Me encontro de olhar vazio Assim com jeito de ilha Campeando a mandarilha Do meu verso que sumiu Do meu verso que sumiu Do meu verso que sumiu A porria das redondilhas A porria das redondilhas Não me carregam em seu lombo Quando uma ideia se alça A rima pobre não passa Da bizarria de um tombo Alma dentro dia a dia Meio ao medo, meio ao mel Vou iluminando quimeras Trazereando mata-pera No deserto do papel Onde a velha caneta Sempre foi um saracuá Hoje é traste sem valia Inanimada vazia Sem ter versos pra plantar Por isso que volta e meia Me encontro de olhar vazio Assim com jeito de ilha Campeando a mandarilha Do meu verso que sumiu A inspiração e a poesia São dois caudais solitários Que se encontram solidários Pra encherem rios por aí Porque versos e poetas São almas que se completam Feito a flor e o colibre Onde estás, amigo verso Que há tempos fizeste estilo Do que sempre foi torrente Hoje mal sai da nascente Morre antes de ser rio Assim com jeito de ilha Campeando a mandarilha Do meu verso que sumiu Do meu verso que sumiu Obrigado.